A CIDADE NO BRASIL 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 A PAZ É O QUE TODO MUNDO TÁ QUERENDO NÃO DÁ MAIS TODA SOCIEDADE TÁ SOFRENDO A PAZ É O QUE TODO MUNDO TÁ QUERENDO NÃO DÁ MAIS TODA SOCIEDADE TÁ SOFRENDO UMA INPULSÃO UMA OPERAÇÃO EU NÃO SEI DIZER UM CERTO NOME EU SÓ SEI DIZER QUE É UMA TAL DE INVASÃO EU SÓ SEI DIZER QUE É UMA TAL DE INVASÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri